Olá amigos e amigas do canal da Classify Carros, mais uma Renault Duster Dynamic 2.0 com automático com motor flex ano 2016 Um carro completíssimo, uma SUV compacta da Renault, para você aqui na Classify Carros ver todos os detalhes Esse carro está em nossa loja em Campinas e você pode conferir mais detalhes, o preço em nosso site Que é o vocedecarro.com, lá tem informações, você pode simular financiamento e também enviar sua proposta Para receber atendimento personalizado de nossos consultores, lembrando que aceitamos seu carro na troca E também fazemos financiamento com as menores taxas Esse carro conta com faróis de neblina, é uma SUV completa, uma versão dinamica top de linha Os pneus e rodas são com aro 16, freios ABS, pneus novíssimos É uma oportunidade para você que é uma SUV semi nova com qualidade Veja o acabamento em tecido, bancos ergonômicos, que oferecem ótima dirigibilidade O acabamento interno é preto, na cor preta Conta com ajuste de altura do banco do motorista Acabamento black piano nas portas e também na parte central do painel Veja os detalhes Ótimo acabamento que esse carro oferece São vidros elétricos nas quatro portas com travamento dos vidros Para você que gosta de todos os detalhes, vamos mostrar a chave também da Renault Duster Uma chave com abertura e travamento das portas Uma conta com airbag duplo Carro realmente impecável Com um pouco mais de 91 mil quilômetros Lembrando que todos os carros dessa loja passam por perícia cautelar E também contam com garantia, como é o caso dessa Duster Então você tem a certeza de fazer uma compra segura E isenta de histórico de leilão, sinistro ou locação Ela conta com central multimídia Aqui com rádio AM FM Mídias para ouvir música do seu celular Telefone celular para você fazer conexão através de bluetooth Sistema de direção econômica Sistema de GPS E outros itens da mídia nave da Renault Vamos mostrar mais detalhes do painel Aqui nós temos os comandos de ventilação, ar-condicionado Desembaçador traseiro, limpador traseiro Mais abaixo no painel sistema eco para dirigibilidade mais econômica Porta copos, o câmbio automático Também aqui o acendedor de cigarros Ou melhor, tomada 12 volts Na parte central temos o ajuste dos retrovisores Ele fica bem próximo ao freio de mão Uma SUV completa Uma oportunidade para você que busque um carro com ótimo custo-benefício Motor 2.0 de pouco mais de 140 cavalos Os bancos traseiros contam com apoio de cabeça para as três posições Cinto de segurança de três pontos nas laterais E cinto de segurança lombar na parte central Esses bancos são reclináveis em duas partes Oferecendo assim a maior opção para você ampliar o porta-mala Se você precisar levar mais carga no veículo O acabamento das portas traseiras Também com acabamento black piano aqui Tecido nessa parte E ajuste elétrico Abertura elétrica dos vidros traseiros Esse carro está em nossa loja em Campinas Se você quiser mais detalhes também Vale a pena acessar o nosso site Que é o vocêdecarro.com Veja que ele conta com sensor de estacionamento O destaque da Duster também é o ótimo porta-malas Ela oferece um amplo porta-malas Um dos maiores da categoria das SUVs compactas Envie agora sua proposta Acesse nosso site ou venha até nossa loja em Campinas Que fica na rua Carolina Florencio Número 410 no Guanabara O nosso telefone é 19-3243-6665 Ou WhatsApp Vem pra classificar os negociando veículos E fazendo amigos